O zagueiro Robert Hanan deve ser o primeiro reforço do Corinthians do novo presidente Augusto Melo. Ele começou no próprio Corinthians, foi negociado para o Zenit da Rússia, com a vinda do Iri Alberto para o Corinthians. Robert Hanan tem 20 anos, disputou 15 jogos pela Seleção Brasileira Sub-20, inclusive foi titular no Mundial, e no Zenit fez apenas 18 partidas. Começou bem, mas perdeu espaço. Ele tem contrato até 30 de junho de 2028, mas o Zenit não quer aproveitá-lo no primeiro momento, quer emprestá-lo. Ele foi oferecido ao Corinthians e a diretoria nova gostou. Robert Hanan deve ser o primeiro reforço da era Augusto Melo no Corinthians. Está tudo encaminhado, tudo encaminhado. Só vai ver os detalhes agora. Por enquanto, o empréstimo de uma temporada e depois, quem sabe, uma contratação em definitivo ou com um ajuste de algum percentual com o jogador, pelo menos, se criando aqui no Brasil neste momento. Robert Hanan, zagueiro, que muito torcedor elogiou e lamentou a saída dele para o Zenit, agora pode estar de volta ao Corinthians a partir de janeiro para ser titular da zaga corintiana. É isso. Robert Hanan deve ser o primeiro reforço da era Augusto Melo no Corinthians. Canal Preds FC no YouTube. Um grande abraço, saúde para todo mundo e até a próxima.